Sete de novembro, a Notícia FM faz o maior show de rádio do Brasil. Em novembro, em novembro, Mega Show da Notícia. Você vai ver ao vivo César Mernotti Valiano. João Neto e Frederico. No pancinho. Cheito Moleque. Um sentimento natural, que acontece com razão. Inimigos da HB. Cheitinha, safada, eu tô ligado que você não vai. Grupo RAS. Quero te ver feliz, entra nessa festa. Fernando e Sorocaba. Não foi, não, mas me coração. Bruno e Marrone. Quando o telefone toca, você já não quer acender. O fim na mesa. Fala, eu vou entender. São Prazer. Para o nosso samba como tá. Cheio de gatinha pra sonhar. E o povo na palma da manhã. Pichote. Vou ter que te esquecer de novo. Vai ser como antigamente. Dia sete de novembro, você vai ver ao vivo no Mega Show da Notícia 2010.